O Barsi, você ainda é um cara com 20 anos de idade e você não tem dinheiro. O que é a primeira coisa que você faria para começar a construir patrimônio? Aquele projeto mostrou para mim uma coisa interessante. Que no oitavo ano, o resultado, ele mantinha o prosseguimento do processo. O dividendo. E por que tem tão poucos Barsi no Brasil? Talvez eu seja o único no país que torça o mercado cair. É por isso que eu sou bem-sucedido. Porque eu sou ao contrário de todos, né? Quer me ver feliz? É receber o dividendo. O Barsi, a gente vai voltar 60 anos no tempo, você ainda é um cara com 20 anos de idade. E você não tem dinheiro. O que é a primeira coisa que você faria para começar a construir patrimônio? O que eu fiz? Eu pensei assim. O que o cidadão precisa fazer para se aposentar? Ele precisa contribuir com a Previdência durante 30 anos. Olha, e se eu comprar mil ações por mês durante 30 anos? Eu não sabia o que ia acontecer. Mas eu tinha mais confiança em comprar as ações do que contribuir para o INSS. Muito mais. Então eu fiz um projeto propondo eu mesmo comprar mil ações por mês durante 30 anos. E fiz um por um. Primeiro ano, segundo ano, terceiro, até os 30 anos. Então aquele projeto mostrou para mim uma coisa interessante. Que no oitavo ano eu não precisava mais botinheiro do bolso. O resultado, ele mantinha o prosseguimento do processo. O dividendo. O dividendo. O resultado, o dividendo. Então eu fiz um trabalho, primeiro sobre uma empresa que eu fiquei sabendo depois que ela não ia durar 30 anos, né? Apesar de ser um setor perene. Aí fiz sobre o segundo papel que era a CESP. Centrais Elétricas de São Paulo. Fiz esse trabalho sem nenhuma pretensão. Fiz para mim. É uma coisa que eu faço até hoje. Eu não mudei. Não mudei nada. Eu continuo fazendo. Só que eu fazia com um real. Hoje eu faço com mais de um real. Tá certo? Então é isso aí. E para você não tem diferença nenhuma ser com 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão? A filosofia e o procedimento é tudo igual. Nada muda. Mas você sabe o que aconteceu? Aconteceu um negócio interessante. Eu acho que para você ser fiel como eu sou, eu precisei ter alguns aprendizados. Então, por exemplo, eu quando era moço, eu queria ter uma Mercedes. Até que eu comprei a Mercedes. Quando eu comprei a Mercedes, eu falei, não, isso aqui não é. Ela te trazia tanta preocupação que acabou não sendo uma satisfação, um pesadelo. Ou esse que é braço, não sei o que lá. Porque eu morava num prédio de fronte ao Hospital Oswaldo Cruz, na Rua João Julião. E os prédios antigos não tem sacada. Você é a janela, já... E tinha o filho de um médico. Nossa, aquele era um terror de menino. Ele devia ter uns 8, 9 anos. Ele fazia coisas do arco da velha. Arrascava carro, quebrava vidro. Falei, pô, eu com a Mercedes na frente, esse cara vai acabar, né? Então a Mercedes passou a ser um pesadelo. Então depois, acho que menos de um mês eu vendia a Mercedes. O camarada, capaz de fazer cada coisa, e o pai dele falava, não posso matar o garoto. Ele abria a janela, de frente para a rua, e urinava na rua. Terror de menino, ó. Entendeu? Então eu peguei e acabei vendendo a Mercedes. Acabei me conscientizando. Então com isso eu fui educando o meu ego. Fui administrando o meu ego. E hoje eu domino o meu ego. Então às vezes o cidadão vai falar, pô, parceiro, você devia ser, você queria um rei. Falei, mas pra quê? Eu não me visto pra te agradar, eu me visto pra mim. Entendeu? Então as pessoas querem que você seja como elas querem, não como você quer ser. Então eu sou uma pessoa simples. Tá entendendo? E tudo o que eu faço, eu faço dentro dessa diretriz. O ego é uma coisa que afunda a pessoa, eu acho, né? Então eu consegui, ao longo do tempo, ir administrando o ego, e controlando o ego. O senhor costuma dizer assim que qualquer um pode alcançar os resultados que o senhor alcançou se seguir o mesmo caminho que o senhor seguiu. Mas por que ele não conseguiria? E por que tem tão poucos barços no Brasil? Bom, porque talvez eles não tenham o mesmo sentimento que eu tenho. Talvez eles não tenham a mesma preocupação em aprender como eu tive a preocupação em aprender. Talvez eles sejam daqueles que sejam patrocinators. Que nem falava o Warren Bifter, né? O que é um patrocinator? Ele pega 500 mil dólares e deposita na conta da Porsche. Eu prefiro que esteja na minha conta. Tá entendendo? Você não tem o Porsche, ó, mas também ela não tem meus 500 mil. E por quê? Porque não é a minha prioridade. E se você hoje chegar e falar, ó, Barce, tem esse negócio aqui que é um... Ó, tá de graça. Eu não quero. Tá entendendo? Por quê? Porque não é a minha prioridade. Então, o que eu fui sentimentalizando na minha vida, eu fui respeitando como um aprendizado. E esse aprendizado eu pratico, respeito, tá certo? E vou vivendo a vida assim. E com isso eu tô com 85 anos. O Barce, o senhor uma vez falou assim que não se considerava rico porque o senhor ainda não conquistou tudo o que o senhor queria. E rico é o cara que já conquistou tudo o que quer. Não, é porque cada um de nós tem um conceito de riqueza. O meu conceito de riqueza é o seguinte. Rico é aquele que se contenta com o que tem. Eu sou pobre. Porque se eu me contentasse com o que eu tinha, eu não chegaria onde cheguei. E se eu não continuar desenvolvendo mesmo a prática, eu não vou chegar, não sei onde vou chegar. Mas com certeza eu vou chegar mais longe. E é interessante, uma coisa que o mercado me ensinou também. Você veja que eu nunca falo que eu, o mercado me ensinou. O mercado me ensinou que você tem que exorcizar o patrimônio. O que é isso? Por exemplo, a minha carteira de ações já chegou a ser 5 bilhões. Aí ela caiu pra 4. Perdi 1 bilhão? Não, não vendi. Tá entendendo? Ao contrário, eu pegava isso de dividendos, agora eu pego isso, com a mesma carteira. Então, eu acredito que um dia ela vai chegar lá de novo. Por quê? Porque um dia o mercado vai subir, que nem subiu há um tempo atrás, que a coisa foi. É um absurdo, né? Coisas... Então, às vezes eu vejo camarada com promoção por 1 real, ela vai a 90 centavos, o cara se puxa os cabelos, ó, já estão perdendo. Tá perdendo o quê? Mas o cara não vendeu. É um absurdo o cara falar que tá perdendo. Então, esse cara que procede dessa maneira não é um investidor, ele é um especulador. Ele comprou a ação pra que ela suba e ele venda. Eu compro a ação pra receber o dividendo e torço pra ela cair, porque aí eu compro mais. Então, são posturas distintas, né? Talvez eu seja o único no país que torço pro mercado cair. É por isso que eu sou bem-sucedido, porque eu sou ao contrário de todos, né? E é o que o mercado me ensinou. E eu tento passar esse ensinamento pro pessoal, mas eles não querem acreditar. O que eu posso fazer? Não posso fazer mais nada. Ô, Bárcio, o Warren Buffett tinha tido aí como o maior e mais bem-sucedido investidor dos Estados Unidos e ele teve, em quase 60 anos, aí uma rentabilidade de 20% ao ano médio, né? O senhor tem ideia de quanto a sua carteira, os seus investimentos renderam aí ao longo desses 55 anos aí que você investiu? Olha, deve ter rendido aproximadamente isso, ou talvez até um pouco mais. Só que tem uma diferença entre o Warren Buffett e eu. Nós somos dois empreendedores, mas ele, a Yorkshire, é Bethway, é Yorkshire, né? Berkshire. Berkshire. Não é dele só, é um fundo. E tem de terceiro. O meu é meu, não tem ninguém, você tá entendendo? E outra, ele não distribui dividendos. Você sabia disso? Não distribui, em 60 anos nunca distribuiu. Então, em 60 anos ele nunca distribuiu. Por que que eu vou ser igual a ele? Ou vou investir nele? Eu gostaria que ele distribuísse o dividendo, mas não distribui, então faço eu a minha carteira. Tá entendendo? Faço a minha carteira. E, então, eu tenho o meu dividendo, sou parceiro das empresas, como ele é. Só que ele, ele tá nos Estados Unidos. E as empresas que ele comprou, na época, são empresas multinacionais. As que eu comprei não são multinacionais, mas cresceram também, né? Aquele é o Banco do Brasil, a Klabin, Suzano, a Semig, né? Os senhores consideram o investidor mais bem sucedido do Brasil? Não. Igual o Warren Buffett e Adão dos Estados Unidos? Não, não, eu não sou o mais bem sucedido. Eu acho que devem ter outros também, né? Eu tenho um grau de sucesso. Agora, pode ser que tenham outros que tenham mais sucesso do que eu. É que eu sou conhecido e os outros não são. Mas devem ter, devem ter, sim. Pessoas que têm uma posição grande de determinados papéis, né? Eles também devem ter bons resultados de dividendos, né? Bárcio, você sabe que, da outra vez que a gente teve aqui, a gente perguntou... Bárcio, quanto que você gasta mais ou menos por mês consigo mesmo, né? Os seus próprios gastos. Às vezes você falou, ah, mais ou menos uns 10 mil reais e tal. E a gente publicou aquilo, um monte de gente não acreditou. Eles falaram, não é mentira. Só que um plano de saúde e condomínio, ele deve gastar mais do que isso. Não, na época, eu gastava isso, mais ou menos uns 10, 10, 12. Hoje eu gasto 20, 20 e poucos mil. Sabe, o condomínio que eu pago é 4 mil reais. O IPTU é mais uns 2 mil por mês. Eu como filé mignon. Eu vou comer o quê? Eu como o que é bom. Almoço em casa, janto em casa. Não, almoço eu não almoço, eu janto em casa. De vez em quando eu vou no restaurante. Para o restaurante também você não gasta um milhão de dólares, né? Você gasta uma coisa normal. Então, eu acho que uns 25 pão eu gasto por mês. Mas é verdade isso aí, não é mentira, não. Eu acredito. É verdade, porque veja bem. O que você gasta? Combustível, né? E eu estou gastando agora, porque há pouco tempo atrás eu vim de metrô. Eu não sou um cara que gasto por impulso. Se eu soubesse quantas vezes o cara tentaram me vender coisas por impulso, eu falava, olha, você acha que é um grande negócio? É. Eu vou estudar. Não, mas eu vou estudar. Eu não faço nada se não estudar por impulso. Então, eu estudava e falava, olha, um péssimo negócio. Então, muitas pessoas já me propuseram negócios, né? Ou você não quer ser meu sócio? Não, não quero. Pô, Marcia, mas eu tenho um bom negócio. É bom negócio? Me diga uma coisa, me dá mais de 100 mil por dia? Não. Então, não é um bom negócio pra mim. Pra você é, mas pra mim não é. Entendeu? Então, o ego fala mais alto. É isso aí. É o que eu posso falar pra todo mundo. Tomara que todos sigam a trajetória que eu seguir e possam futuramente falar o que eu estou falando agora. É o que eu gostaria que todos fizessem. Ô, Bárcio, você tem um hobby hoje? Não. Meu hobby é dividendo. Se ele quer me ver feliz, é receber dividendo. E qual que é o sonho que você não realizou ainda? Não, eu não acho que eu realizei todos os meus sonhos. Pelo menos aqueles que eu interpreto ser. Eu não tenho mais nada que eu mire conquistar. Tem alguma coisa que tira o sono hoje, mas a gente faz dormir mal? Não. Pergunta pra ela. Pode fazer o barulho. Quando eu pego no sono, eu sou um defunto. É verdade. Eu durmo com prazer. Talvez porque eu me sinta com a consciência tranquila. Eu acho que a consciência da pessoa ajuda muito no sono. O que mais eu posso querer? Eu sou um camarada vitorioso. Tenho meus filhos, graças a Deus. Eles vão herdar uma coisa boa. Eu vou deixar um bom legado pra eles. O que mais você pode querer? Eu vou deixar um bom legado. 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 Eu vou deixar um legado. Obrigado.